Que mais alumeia, bendita e louvada seja a luz que mais alumeia Valei-me meu padrinho, sísse, a mãe de Deus das Candeias Valei-me meu padrinho, sísse, a mãe de Deus das Candeias Ó que caminho tão longo e cheio de pedra e areia Valei-me meu padrinho, sísse, a mãe de Deus das Candeias Valei-me meu padrinho, sísse, a mãe de Deus das Candeias Quai, seu app de vídeos curtos